O projeto Bem Estar no Shopping é um projeto em parceria do Shopping Santa Úrsula com a UNAERP, onde a gente atende a região de Ribeirão Preto, trazendo para eles exames de glicemia, de colesterol e aferição de pressão arterial. A importância de fazer esses exames é que, se elas têm uma alteração, alguma coisa, para elas procurarem um médico e não deixarem que essas doenças se agravem ou que permaneçam silenciosas. O evento é totalmente gratuito para todas as pessoas que estiverem passando pelo shopping. A gente vai ao médico uma ou duas vezes por ano. Então, aqui é todo mês a gente tem esse controle. Colesterol, pressão, uma vez por ano que sobe, né? De repente acontece. Venho sempre, estou sempre aqui. Eu acho que a gente tem que aproveitar, né? A oportunidade. Só faz o bem, então tem que aproveitar. Sempre que a gente já tem conhecimento dessas atas, a gente vem aqui dar uma conferida na bombinha aqui, né? É um exame fácil, rápido, mas que pode prevenir para muitas doenças, né? E aí